Você tem grupo de venda no WhatsApp? Não tenho, Pri. Não tenho grupo de venda nem pros clientes, nem pra vocês que me acompanham. Eu não tenho grupo, porque eu não tenho tempo de estar ali, né, o tempo todo. Eu acho que não compensa eu criar o grupo e eu não participar. Meu sonho é trabalhar com vendas e manter minha casa com vendas. Maria Aparecida. Você já trabalha com vendas, Maria Aparecida? Se você ainda não vende, comece. Apenas comece, tenho certeza que vai dar muito certo e muito em breve e você vai conseguir manter sua casa com as vendas. Não é impossível, tá? Não consigo vender muito. Ah, você não consegue vender muito. Boa tarde, meu sonho é trabalhar com... É, não consigo vender muito. Vender bastante vai daquilo que eu sempre falo pra vocês. Vai da divulgação. Quanto mais você divulga, mais você vende. Comprei no ciclo 13 duas caixas fechadas de Kayak Urb. Foi top. Já vendi tudo e já paguei a nota. Graças a Deus. Nossa, que bom. Fico muito contente por você, Margarida. Edilene. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E você? Adoro seus vídeos. Me inspiro muito em você. Sou do Tocantins. Está bem longe de mim também. Kedma. Jussara Lopes. Amo suas dicas. Obrigada. No ciclo 16, irei comprar o Kayak Novo. Caixa fechada. Boa sorte nas suas vendas, Margarida. Vendo Avon, Natura e Abelha Rainha. Que legal. Também vendo as três. Natália Silva. Também vendo na minha casa, mas não tenho nem placa na frente da minha casa, não. Eu também não tenho placa em casa. É perigoso, né, gente? Isso que a gente vende é muito fácil de carregar. Muita gente fala isso pra mim, pra mim tomar cuidado, né? Porque, infelizmente, a gente está exposto aí a todo tipo de gente. Dionara. Eu sou consultora Natura. Ju, sei, li. Também só consigo vender fiado. Os clientes querem comprar fiado. Gente, os clientes querem comprar fiado, mas vai de você se você quer vender ou não, tá? Eu sempre falo isso porque as pessoas acham que porque o cliente quer fazer isso e aquilo, a gente tem que deixar, né? A gente não tem que deixar. Janaína Pereira. Vendo Jequiti Natura mais pelo Zap, não por revista. Queria vender mais Jequiti. Juazeiro do Norte. Janaína. Vende mais por WhatsApp. Eu quero trazer um vídeo pra vocês só sobre isso, que eu vejo que vocês falam bastante, né, sobre o WhatsApp. E eu também acho muito legal. Não que eu venda mais por lá, mas é muito legal. Muito obrigada, querida. Estou adorando conhecer você. Estou aprendendo muito com suas dicas. Obrigada, Antônia. Eu fico contente de poder ajudar. Esse 14, investi no hidratante que ganha o sabonete. Comprei duas caixas fechadas. Vendi uma. Só tem uma, graças a Deus. Nossa, você vende bastante. Parabéns, Margarida. Kátia Bezerra. A partir dos seus vídeos, estou colocando como meta adquirir uma máquina de cartão. Isso, vai guardando o seu lucro. Tenho certeza que logo, logo você vai conseguir essa conquista aí nas suas vendas, viu? Maria Castro. Você já teve cliente folgado? Que tem muitos... Aqui tem muitos. Uma cliente chegou e disse, Tem, Rolom? Tem. Escolheu 10. Fiquei empolgada. Ainda dei um desconto. No final das contas, era fiada. Oh, meu Deus. Gente, existe muita pessoa folgada mesmo. Sem noção por aí, né? Que acha que porque a gente vende em casa, a gente passa fome. Não é assim, né, gente? Não é a realidade. Ah, eu nunca ouvi falar. Eu vou anotar esse nome aqui, porque eu nunca ouvi falar, gente. Deve ser muito bonito, né? Aí, antes você está falando para eu conhecer. Você falou que conseguiu montar um bom estoque, mas as pessoas insistem em comprar fiado. Gente, insistir em comprar fiado, tem em todo lugar, né? Pessoas que insistem em comprar fiado. Vai dar gente vender ou não. Mas que você tenha um bom estoque, isso é muito bom. Se você tem um bom estoque, só falta você começar a vender só a vista ou cartão, para você ver mais o seu lucro. Moro na cidade de Juazeiro, Bahia. Amo o seu jeito, humildade, é muito bom. Obrigada, Patrícia. Karine, seu vídeo sobre venda no Facebook é perfeito. Estou aprendendo bastante com você. Amo suas dicas, suas ideias de kits perfeitas. Muito obrigada, viu, Karine, pelo carinho. Aquele vídeo sobre o Facebook, eu anotei todas as dúvidas de vocês antes de gravar ele. Eu acho que ele ficou bem completo. Infelizmente, algumas pessoas que assistiram não entenderam o que eu quis passar naquele vídeo. Mas quem não entendeu, eu indico que assista duas, três vezes, até pegar todas as dicas, né? E eu falei muito, usei muito esse termo, perfil de vendas. Aí as pessoas entenderam errado. Quando eu falo perfil de vendas, eu falo sobre o perfil da gente mesmo. A conta que a gente cria lá no Facebook, né? Você só vai mudar algumas coisas para ajudar nas vendas. Teve algumas pessoas que não entenderam aquele vídeo, mas eu gravei ele com todo carinho para vocês. Eu acho que está bem completo mesmo para quem quer aprender a vender no Facebook. Essa semana, criei coragem e comecei a aprender a cobrar e a dizer não. Também estou nesse início... Também estou neste início de mês mais controlada com relação aos pedidos elaborados. É, Kátia, eu também tenho pensado bastante. Eu tinha falado para vocês que eu ia começar a investir mais em pronta entrega em agosto. E aí, gente, eu segurei bastante para eu ter o dinheiro de pedir as encomendas de cliente. Então eu não investi muito em pronta entrega no mês de agosto. Eu fui comprando mais o que já estava vendido, que já era garantido de eu receber, né? E ter lucro. Porque a gente tem as nossas continhas do mês, né? A gente tem que ficar bem atento antes de passar pedido. Eu indico a todos vocês que estão assistindo. Antes de fazer o seu pedido, elabora ele. Anota numa folha tudo o que você vai pedir, tudo o que você está precisando ou o que você já vendeu, né? Que é encomenda. Eu explico tudo nos vídeos de pedido elaborado. Vocês podem procurar aí. Eu já gravei dois para vocês. Eu explico bastante lá para você ver antes o que você está precisando. Gente, além de ajudar a gente a economizar, né? Ajuda a gente a pedir mais produtos com menos dinheiro, né? Com... Gastando menos. É muito bom, gente. Eu não fazia pedido elaborado. E quando eu aprendi a fazer, eu achei que vale muito a pena.